Eu não vou embora, eu não vou embora Eu não vou embora Tudo que o professor e a professora falavam Ou eu gostava do rolê de trás Ficava lá atrás, escondidinho Agora, essa é difícil Qual a matéria que eu tinha mais dificuldade No colégio, no ensino médio Eu duvido vocês acertarem Quando eu era adolescente, sim ou não Eu gostava muito de sair Ou eu era mais caseira Ficava em casa, assistindo filme e dormindo Oi, meus amores Tudo bom? Como é que vocês estão? Vamos fazer aquela makezinha Passar aquela basezinha que eu falei pra vocês Ó Que ela também é protetor solar, tá, gente? E aqui eu gosto de passar com a minha mão mesmo Quando é protetor solar, assim, sabe? Olha só, meus amores Passei essa base aqui E eu selei ela Olha como minha pele ficou Com esse pó Incrível, né? Pele de boneca E aí, gente Vou passar aqui, ó Esse blush Ó, eu uso assim, ó Ele tem um brilhinho, olha Ó Tá vendo? Um leve brilhinho Que ele dá uma sensação de bronze Sabe? Que você pegou um bronze, ó Olha Não sei se dá pra vocês verem, ó Aí eu venho aqui Passo aqui, ó Venho, ó Dando batidinhas aqui, ó Que eu gosto Ó O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Sóνοam Se eu fosse embora, ó Boy I Think I Could Understand How it feels To love Everywhere I'm looking Now I'm surrounded By Your Embrace Baby I can See Your Halo You know You're my Saving Grace You're Everything I need And More Eu não vou Gente, Alexandre Alexandre correu Estou falando aqui, gente Porque a minha amiga Amanhã ela vai ter uma surpresa O boy dela já falou Que ela ia se preparar Entre oito e meio dia vai chegar a surpresa Vai atender o telefone Ou o celular Viu? Ele mandou agora o whatsapp pra ela Entre oito e meio dia Atendo o interfone que vai chegar a surpresa pra você E a Alexandra Alexandra tem doze anos Doze anos, gente Já vai ganhar presente de namorados Só que, e eu? Zero Não vou ganhar presente nenhum, mas também não vou dar Gente, eu estava aqui conversando com a minha amiga Né amiga? E ela estava falando Que ela não quer ganhar presente não De namorados não O que você quer amiga? Eu quero pixi, né? Melhor, né? Com o pixi a gente compra o que a gente quiser Né? Né? Não é bom? Então, pensando nisso Quem quiser me dar um presente O dia dos namorados Eu vou deixar aqui o meu pixi Faz um pixi pra mim Você não vai brigar comigo Porque você é minha vida Como briga com você, menino? Você falando essas coisas pra mim Eu não tenho condição nenhuma de brigar com você Eu falo, mano Eu só vejo a minha mão na cara dele Porque ele só vai parar quando ele tomar um pau Sou chata, sim Sou chata, sou antipática Sou antissocial Você não vai brigar comigo Porque você é minha vida Como briga com você, menino? Você falando essas coisas pra mim Eu não tenho condição nenhuma de brigar com você